De acordo com o Inquérito Demográfico e de Saúde de 2011, os casamentos prematuros afetam quase a metade das raparigas abaixo dos 18 anos de idade em Moçambique. Esta situação é bastante preocupante, pois obriga as raparigas a renunciarem à infância e à escola para assumir o papel de esposa. Vários são os motivos que influenciam esta prática. Os fatores são vários, desde os fatores culturais, sociais, econômicos. Os pais, quando há falta de dinheiro, muito mais nas zonas recóndidas, na zona norte do nosso país, eles obrigam as suas crianças a ficarem unidas com uma pessoa de uma idade maior, simplesmente para poder angariar dinheiro para sustentar o resto da família. Além de legitimar o abuso sexual das crianças, os casamentos prematuros têm implicações na saúde das raparigas e dos bebês. A criança, quando envolve-se ao casamento prematuro, ela fica privada de continuar com os estudos, de se ingrar na vida. Esse casamento prematuro vai privá-la, porque ela pode, consequentemente, ter uma gravidez. E uma gravidez precoce vai trazer muitos problemas para essa criança. A partilha de informações que desincentivam esta prática é uma forma mais eficaz de combater os casamentos prematuros. Primeiro, é disseminar a informação. Para que todos saibam que o casamento prematuro pode nos privar de muita coisa e pode acabar com a nossa vida, porque nós não teremos como evoluir. Estaremos privados. Também podemos decorrer as direções. As direções do gênero, criança e ação social. Lá temos muitas instâncias onde podemos encontrar ajuda. Chegamos e dizemos o nosso problema e eles também podem nos ajudar. Além disso, os nossos bairros, os secretários dos bairros também podem nos ajudar. Nós temos feito um trabalho de sensibilização às crianças, por forma a que se focalizem somente nos estudos, porque esse é o futuro deles. Falamos também nas nossas palestras sobre prevenção da gravidez precoce, por forma a garantir que as crianças não engravidem mais cedo. Dados do Inquérito Demográfico e de Saúde de 2011 revelam que Moçambique ocupa a 11ª posição no mundo em termos de prevalência de casamentos prematuros. Música Música